Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Essa semana eu vou mostrar para vocês como é que está o meu quintal. Então aqui vamos começar pelos meus morangos, né? Olha como é que estão meus morangos. Ainda está dando? Ó, aqui. Olha só. Olha só. Aqui. Olha. Tem bastante. Olha só. Olha só. Ali. Ali debaixo daquela folhinha, tem bastante. Olha só. Ainda tem, ó. Olha o bichinho comendo aqui. Olha o bichinho comendo. Olha só. Ainda tem. Olha. Debaixo do capim, né? Mas tem ainda. Olha aí, ó. Aqui tem mais alguns. Agora está terminando. Olha. Lá. Olha lá. Está na hora de terminar, né, gente? Já deu que chega, coitados. Olha só. Olha. Olha aí. Olha aí, olha aí. Assim estão meus morangos. Olha isso aqui. Olha. O neguinho está aqui, ó. Ai. Olha só. Assim estão meus morangos. Aqui, meu alface. Olha. Já está colhendo, né? Já estou colhendo. Meu pepino. Meu pepino japonês. Aqui é a minha pimenta de moça, no outro lado. Minha pimentinha. Aqui eu tenho que ver o que está acontecendo. Está murchindo. O que está acontecendo aqui. Está murchando. Ali tem outro. Aqui é o meu alface. Aqui no vídeo, eu tenho. No canal, eu fiz um vídeo. Mostrando. Como é que eu fiz esse canteiro, né? Esse lado. Está assim. Ali está o feijão. Coloca o plantor. Aqui. Nossaipim. Lá. Um canteiro. Que eu também tenho um vídeo aqui no canal. E ali é um novo. Que eu fiz. Para a gente ter. Bora lá. Bem, pessoal. Aqui eu acabei de tirar o morango. Toda vez que eu vou colher o morango. Eu já faço uma limpeza. Eu tiro as folhas. Aqui ficou um. Só para eu mostrar para vocês. Mesmo. Às vezes passa um. Olha aqui. Eu já tiro. Esses negocinhos aqui também. Eu não deixo. Eu tiro o morango. Olha aqui. Olha aqui. Ainda ficou. Debaixo das folhas. A gente ainda deixa. Eu tiro os morangos. Eu tiro as folhas velhas. Pode ver nos canteiros. Tem bastante folhinha velha. E tiro aqueles raminhos ali. Que ia dar nova muda. Eu não deixo crescer. Eu não deixo. Se eu vejo. Eu tiro. E aí fica assim. Ó. Agora. Eu vou para esse lado aqui. Aqui no meu alface. Eu tenho que limpar. Está feio. Aqui a minha pimenta. E esse aqui. É o morango. Que deu aqui. Nesse canteiro ali. Nesse canteiro ali. Esse é o pote de morango que eu. Deu. Vamos lá. Agora para esse lado aqui. Vamos ver quanto é que vai dar. Nesse lado aqui. Lógico que é bem menos. Pezinha né. Mas vamos ver como é que vai ficar o pote depois. Bem pessoal. Mais um canteiro limpo. Limpei. Tirei as folhas velhas. Ó. Tirei as folhinhas velhas. Tirei aquele. Negocinho. Com o piquinho. Que vai dar nova muda. Né. Esse negocinho aqui. Tirei tudo. Ó. E está aqui ó. Está assim o meu pote de morango. Agora. Vamos. Para essa parte aqui ó. Agora eu vou limpar essa parte aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Bora lá. Bem pessoal. Terminei esse canteiro aqui também. Ó. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Então ó. Agora vou adubar. Vou botar esse seco. Porque ele está muito fraquinho já até. Tudo limpinho ó. Ó. Esse é o morango que eu coloquei. Dois potinhos de sorvete ó. Tudo limpinho. Tudo limpo ó. Agora eu vou adubar e depois eu volto. Valeu. Pronto pessoal. Aí ó. Adubado. Bastante esterco de cavalo. Ó. Aqui está tudo estercado. Esse aqui também eu já fiz. Agora falta para cá. Para cá ainda eu não fiz. Só esses aqui. O tempo está fechado. Tomara que chove. E daí. Vai ajudar mais ainda. Meu esterco que eu coloquei nos meus morangos. Vamos ver o que vai dar. Bora lá. Bem pessoal já está meio escuro já. Mas aí eu vou voltar a filmar para vocês. Que é o ó. Eu coloquei tudo esterco. Terminei agora. Está tudo estercado. Tudo estercado. Tudo, tudo. Agora eu terminei. Está tudo pronto. Graças a Deus. Por hoje deu. Se você está gostando do nosso conteúdo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Valeu. Bora lá para outro vídeo. Tchau. Fique com Deus.